Oi galera, bom dia! Nós que treinamos aqui todo dia, né? Mais de anos aí, cara. Solicitamos aí, incentivamos práticas de esporte, ó, dessa vez veio aqui, ó, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano executando obra de infraestrutura para implantação de academia ao ar livre na praia do Itararé, da Prefeitura de São Vicente e o recurso estadual veio do Estado, né? A Prefeitura de São Vicente é o nosso prefeito ministríssimo senhor Caio Amado e o governo estadual é o Freitas, Tarcísio Freitas. Disponibilizou aí 249 mil reais para a execução da obra. Começou as fundações aqui, ó. Aqui era uma área, tinha um parquinho, né? Um banquinho, parquinho, eles preservaram as árvores aqui, ó. Ele vai começar a fazer a obra aqui. Lembrando que não é para ciclano e fulano, é para todos, né? Essas obras de infraestrutura são para todos, não é só para uma organização ou para alguém que mora aqui em frente. Eu duvido que vá tirar algum tipo de lucro das academias particulares. Eu duvido, impossível, né? Porque o público é completamente diferente. Esse público daqui é esporádico e matinal, muita pessoa de idade, né? As academias movimentam pessoas jovens, né? E vai dar uma fissura melhor mesmo, qualidade de vida, né? Eu treino aqui há 12 anos. Poucos são os ignorantes aqui. Só que quer se mostrar ou que arranja a confusão. São 12 anos aqui. Nunca vi um tipo de conflito sequer, né? Discussão nós já tivemos, mas foi super superficial, né? E aí, ó. Uma academia aqui, ó. Vai ter a academia daqui. Cotevolo e tudo. E vai ter a academia daqui. Quando ficar pronto, eu vou atualizando. Por enquanto, a gente usa esse aqui. O melhor é que eu não andei muito bem esses dias aí. Meio quebrado. Ficou faltando pedaço. Mas hoje nós estamos de volta. Estamos no bom dia. 8 horas da manhã. Espertei do nada. O cérebro, eu acho que... Está pedindo para acordar mais cedo, mano. Espertei o cérebro. Tirei um 10 em contabilidade, do nada. Do nada, Highlander. Nós estamos juntos. Vamos, 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 vamos aquecer, vamos aquecer, vamos fazer, vamos estrechar. Vamos fazer um stretch out. Alongar os nervos de Aquiles, porque sempre tem, sempre tento tirar os nossos, malandro. Alô. Alô. Obrigado.